Salve, salve família Pet Start! Estamos com um jogo novo do canal! O nome do jogo é 1, 2, Switch! O jogo é um jogo que você separa, isso aqui se chama Joy-Con, você separa os seus Joy-Cons e ele vai se basear no movimento. O primeiro jogo que a gente vai fazer é esse aqui, se chama Quick Draw. Movimento e na vibração. Pá! Você tá vendo que a proposta do jogo é você não olhar pra tela, é você olhar apenas nos olhos do seu adversário. Esse aqui é o perfeito faroense. Quem saca primeiro, ganha. Ninguém se machuca. Vamos lá, eu vou olhar pra cara da Lyri, ela vai olhar pra minha cara. Tô ameaçadora? Tá, tá sim. Até agora. Atenção. Baixe as armas. Tô encarando. O que será que deu? Batei! Eu achei que eu tinha te batado. Vamos ver. A Lyri errou o tiro. Atirei na terra, vou de novo. A Lyri atirou no meu pé, por isso que eu senti dor. Eu achei que ela tinha ganho. Eu também achei. Vai! Mais uma. Boa sorte. Isso é muito feio, eu fiquei assustado. Vai passar no seu. Não sei. E agora? Vixe. Ah não, isso era só demonstração. Ah, a gente trouxe demonstração de novo. Que burro. Nossa. Agora vai. Que burro. Que burro. Que burro. A gente tá olhando pra TV, não vale. Ready... Steady... Fire! De novo! De novo! Deixa eu ver se eu acertei na dire... Nossa, mas que reflexos podres que a gente tem. Nossa, a gente tá lerno. Vamos de novo. A gente tá muito lerno, paro. Pelo amor de Deus, ó. Não se intimide em olhar o seu oponente. Eu tava olhando pra ver se tava dentro da câmera. Mentiroso. Ele tá sacariando, gente. Eu, imagina, vai. Isso, aperta o gatilho. Agora tá valendo. Ele tá olhando pra TV. Agora sim, vai. Tô olhando nos olhos. Ready... Steady... Não sei se eu apertei. Ih, ele matou. É só tirar a câmera dele que ele perde. Patrônio. Vamos ver se melhorou. Nossa, eu errei o tiro. Tirei a terra. Legal, gente. Acho que aconteceria isso no meu passado, caso eu tivesse disputado Bang Bang, porque você nascesse nessa época. A gente tem outro joguinho pra vocês que tá bem legal, que é o pênis de mesa. Ó, ele tem três pimentinhas, ou seja, ele tem uma intensidade média. Aqui a intensidade do jogo se mede pro pimento. Como você pode ver, a gente vai se basear aqui na vibração e no som. Mas eu vou tentar dar uma olhadinha de lado. É, eu também. A Lilian vai olhar pra lá e eu vou olhar pra cá porque não fica muito difícil de jogar. Mas o certo, se você estiver bem treinado, você não olha pra TV. Beleza? Vamos lá. Boa sorte. Dá uma olhadinha de lado. É. Quem vai sacar, quem vai sacar, sou eu. Ó, isso aqui funciona bem com o Kiko. Ó, louco, Kiko. Que cortada, véi. Kiko. 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 Rá, rá, rá. Vai, você. Pish. Lerdo. Two slayers. A Lilian pegou o jeito desse jogo, gente. Já pegou. Ó, louco, véi. Lá vai. Ó lá. Tem que segurar o gatilho pra bater. Acho legal. Putz. Ah, tem que jogar isso aqui com você. Isso é muito boa. Vai. Vai. De novo. Cinco a zero, véi. Mais uma. Beleza. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vai. Caramba, véi. Ó. Entre num bom ritmo e vocês podem jogar um belo rally. Tem que entrar no ritmo. No ritmo de fé. Vamos lá. Lá vai, lá vai. É nozes. Todo mundo aqui. Fique longe de você, você não bata em nada ou em ninguém. Deixa isso. Lilian vai sacar. Os saques é dela. Toma. Tomei. Agora sou idiota. Toma. Que que é o jeito? Trouxa. Ih, você bateu muito rápido aí, ó. Ih, bateu na rede. Ficou na rede. Ó, você tá vendo que ele vai medindo o rally ali, ó? Uhum. Ah, é verdade. Três. Treze. Número do zagavo. ali. Pessoal. Três. Três. Pessoal. Pessoal. Três. Número do zagavo. Pessoal. 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 Vamos lá, vamos lá, olha, olha, se você aperta esse botão você manda, ela alta, tá vendo, esse aqui você manda alta, não, alta eu não gosto de mandar bala alta, tá testando, legal, legal, esse aqui é o tênis de mesa, não, vamos fazer outro jogo aqui, tá vendo, é tudo questão de ritmo, aliás, eu achei esse jogo muito criativo, porque até deficientes visuais conseguiriam se dar muito bem nesse jogo aqui, sem nenhum tipo de dificuldade, ó, esse aqui é um jogo de intensidade nível 4, ou seja, olha só, a gente vai fazer isso aqui, não necessariamente nessa posição, E aí a gente vai correndo, tá vendo, a agitação do Joy-Con faz com que a gente chegue na bandeira, quando chegar na bandeira, o Joy-Con vai vibrar, e aí você levanta, é como se a gente tivesse cada um num canto da praia, vendo quem chega primeiro na bandeira, tá, eu vou ficar nesse canto ali, ele vai ficar nesse, e a gente vai atrás da bandeira, ok? Preciso chacoalhar aí, preciso, só apertar, só chacoalhar, ele vai pegar o, ó, tá vendo, quando vibrar, levanta, que você pega a bandeira, tá, Atenção, preparou, Ah, atrás da bandeira, vai, 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 desce a bandeira aqui, desce a bandeira, desce, 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 Pegao! Pegao! Vamos ouvir por nosso ganha! rift! Gui! Ganhou! Ganhou! 6 segundos e 24 centésimos notre bandeira, ó Quem chegou primeiro? A Lilian chegou primeiro Olha É, gente, Moscou já era ó ó ó tchau bandeira aí ele já pode já pode ser salva-vidas na praia a gente é treinado a gente é feito 9,88 baixamos para 6.24 nossa esse jogo é bem intenso legal gostei vocês gostaram vocês gostaram tem mais minigames esperamos com vocês no segundo vídeo os minigames que a gente tem aqui ó além desse que a gente fez a gente tem esse aqui de boxe cop dance esse zense aqui ó esse aqui é uma delícia de jogar e esse outro aqui que é o samurai training legal o que vocês acharam galera gostaram a gente espera que sim vocês gostaram não esqueça de deixar uma super curtidinha e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito compartilha o vídeo adiciona os favoritos deixando um super abração e até o próximo vídeo de One Two Switch é isso aí gente tchau 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 tchau